e agora ouvi é que outra vez confira-me que tens o som embaixo do teu lado deixei de ouvir, sim deixei de ouvir parece que voltou a subir sim, deve ter sido alguma coisa automática bem-vindos, bem-vindas, olá Cátia, obrigado bem-vinda, obrigado por estares aqui obrigada e eu olha a Ana Ferreira também está a juntar a nós no Instagram, olá Ana e obrigado aqui entretanto se vai começando a juntar também no Facebook já sabem que estão à vontade para partilhar partilhar nos vossos perfis partilhar com algum grupo de amigos e já agora digam o som do nosso lado, está a chegar bem ao vosso lado escrevam, está tudo ok com o som ponham um thumbs up alguma coisa que ajude que ajude, nós já temos aqui um feedback de como é que está o som, pode ser? aproveitando a onda podem também escrever de onde é que nos estão a ver, de onde é que nos estão a assistir se estão podem escrever a cidade podem escrever o país onde estão neste momento e assim temos uma ideia até onde é que esta nossa conversa vai chegar obrigado por isso e hoje temos então a Cátia e Pedro a Cátia que eu conheço já há alguns anos ora bem, 2010 já fizeram 11 anos a Cátia fez logo a seguir a mim talvez uns 6 meses menos de um ano fez logo a seguir a mim o Practitioner a Formação e a Certificação Internacional Practitioner de Programação Neurolinguística e eu estava na equipa de assistentes na altura a ajudar, a apoiar a entrega do trainer do Pedro Vieira na live training e foi lá exatamente e eu pensei ui, vou fugir para o outro lado da sala tem que ter esse efeito nas pessoas está ali a energia desta mulher brincando brincando não, não, estás a falar a sério estás mais ou menos eu vou dizer que fui para trás de uma mesa ou de uma cadeira pronto ok, não foi mal foi mal de todo sim, eu tenho esse efeito curiosamente na altura e como naturalmente estava na equipa para vos servir e ao grupo que estava lá maravilhoso grupo dessa altura lembro-me ainda muitas pessoas que nos acompanharam nessa jornada lembro-me que muitas vezes estava por mim e tu sabes e outras pessoas vão saber isso mais tarde estava por mim em terceira posição tipo olha como é que a dinâmica deste grupo está a acontecer olha como é que esta pessoa está a fazer o exercício ou a passar pela experiência e foi mesmo, mesmo muito bom com tudo isto com tudo isto parece-me que uma das experiências mais saudáveis e mais interessantes é também poder aprender com os outros e foi por isso que eu tenho uma grande ideia de te convidar não só pelo teu percurso pela tua experiência claramente te reconheço olá Andréia entrou agora no Instagram e se tu és no podcast mais tarde quem ouvir o podcast noutra altura vai ser engraçado surgirem-se uns cumprimentos no meio da conversa diziam então que claramente te reconheço a capacidade de fazer outras escolhas e o percurso de vida que tens tido a Cati Pedro hoje em dia trabalha principalmente como coach e como trainer de programação neurolinguística especializada em novo código da PNL da programação neurolinguística já com trabalho internacional desde Escócia Itália através de uma parceria que estava estabelecida através de Itália se bem me lembro na Escócia foi com adolescentes para aprender e introduzir de uma outra forma a língua inglesa dos italianos que eu conheço muitos dos que eu conheço e dos que eu observo desde também quando lá viajei têm alguma dificuldade em assimilar o inglês mas depois daqui a um dia podemos falar um bocadinho mais sobre essa tua experiência sim, sim foi um projeto muito giro e posso partilhar porque foi das experiências mais interessantes que eu tive e como aplicar técnicas de PNL num processo de aprendizagem de uma língua e foi muito giro muito giro sim, posso partilhar ainda bem e é claro que hoje em dia fazes isso e ainda tenho estado muitas vezes nos últimos anos nos últimos talvez 5, 6 anos também como assistente como elemento parte da equipa mentora que acompanha o John Grinder a Carmen Bostek-Sancler e o Michael Carroll nas formações e certificações internacionais da ITA da Academia de Trainers de PNL e também começaste há uns meses não sei se já há um ano começaste uma parceria com uma colega tua na Índia também já vamos lá chegar sim aconteceu essa ponte e esse trabalho está a acontecer entretanto a Cátia Pedro para quem não sabe tem um passado muito peculiar que ela começou a trabalhar bastante diria jovem para os padrões dos últimos 10, 15 anos começou a trabalhar por volta dos 19 anos eu bem me lembro na área de fitness a Cátia com toda a energia foi ainda aumentar a energia dela para dar aulas a grupo para o personal trainer se me permitires se permitires-me interromper rapidamente eu antes de entrar na área do fitness antes de entrar na área do fitness eu era extremamente tímida e extremamente reservada e foi no fitness quando aprendi a dar aulas de grupo e estar em frente das pessoas estou a falar a sério era extremamente tímida e foi o fitness e foi as aulas de grupo que me convidaram a ser mais estrovertida e a dançar e dar as aulas e explicar como fazer a aula etc foi o que me permitiu abrir mais esse meu lado estrovertido porque eu era bastante tímida e bastante reservada isso agora leva-me à curiosidade de depois dele conhecer com a PNL a programação linguística e o trabalho internacional que faz hoje como trainer e não só percebo então algumas outras escolhas também pelo meio mas também já lá vamos chegar a Cádia e Pedro depois de 20 anos principalmente dedicada como personal trainer como professora de aulas de grupo desde pilates dança se bem me lembro onde também entrou aí o hip-hop onde também conheceste algumas personagens que por exemplo personagens de profissionais de artistas de profissionais da área por exemplo de um grupo de dança feminino se bem me lembro das Orchidance sim a Leo e a Pini sim elas eram alunas isso já aparece há tanto tempo sim elas eram alunas eram alunas do ginásio clube português quando eu dava aulas lá de hip-hop e elas eram alunas muito bem muito bem e em todo este percurso naturalmente como cada um de nós com desafios pessoais e desafios surgindo na vida a Cátia começou-se a interessar em ter uma grande enorme curiosidade pelos mistérios da mente humana do comportamento humano e particularmente da mudança como é que criamos mudança no comportamento humano de uma forma sustentável ecológica isto é atendendo ao sistema a todo o contexto e aos elementos envolvidos e também a partir daí como é que a pessoa pode assumir uma responsabilidade e liderança pessoal para realmente criar escolhas de qualidade na sua vida nós podemos falar muito mais e particularmente hoje em dia a Cátia como está mais dedicada à área do fitness e tem de se dedicar também a acompanhar por exemplo uma equipa de rugby e atletas e profissionais de paddle para os quais é muitas vezes requisitada como coach já fez várias formações ao longo da vida ultimamente começou também uma parceria com a My Coaching Partners de Lausanne na Suíça que de pouco em pouco se vai dizer um alvendo e pelo menos em Portugal já entregou quatro, cinco quantas formações certificações de PNL vou entregar a quinta vais agora entregar a quinta então se vais entregar é porque está para acontecer brevemente sim era para ter sido por acaso fim de semana passado era para ter começado mas por causa do lockdown pronto tive que adiar o mês e vamos iniciar em dia 17 de Abril é a quinta certificação internacional sim muito bem ótimo ótimo já vamos falar um pouco mais sobre isso também e entretanto há cerca de dois anos fundaste a Coaching foi há três dois, três ok há três anos acho que é três anos como tua marca pessoal para entregar e entregares a missão e fazeres a missão que tens a que tu tens dedicado deixa-me começar por perguntar isto aliás tu nasceste no Canadá certo? Toronto é isso? Toronto nasceste em Toronto exato como é que alguém que nasce em Toronto e passa por todas as vicissitudes da vida vem viver no Portugal que faz o percurso que tem como é que alguém e mais a mais como é reservada e tímida como tu descreveste como é que alguém primeiro chega à área do fitness e chega há três anos a fundar a Coaching e porquê? ok como é que isto ok os meus pais são portugueses emigraram no início da década de 70 para o Canadá o meu irmão nasceu cá e a minha mãe depois junta-se ao meu pai que foi primeiro junta-se ao meu pai e eu nasci lá e depois vivi lá até aos 11 anos e é engraçado porque a comunidade que no Canadá em que vivia era uma comunidade muito grande açoriana e os meus pais eram dos poucos que eram do continente e o que era engraçado das famílias à nossa volta que eram dos Açores eles iam iam a família toda os avós os netos havia o núcleo todo familiar muito perto a viverem muito perto uns dos outros o que não acontecia com os meus pais os meus avós estavam em Portugal os meus primos e os meus tios estavam todos em Portugal e então eu acho que os meus pais sentiram a necessidade de voltarem para Portugal para voltar junto da família porque honestamente fizeram-me bastante a falta naquela fase e aos 11 anos voltaram para Portugal e que para mim foi a melhor coisa que decidiram fazer porque eu adoro adoro viver em Portugal adoro a cultura portuguesa adoro a história de Portugal adoro o comer o vinho gosto muito de tudo que seja português e aos 20 anos não tinha a nacionalidade portuguesa o meu pai os meus pais decidiram que seria uma decisão minha e então aos 20 anos como decidi ficar em Portugal decidi ficar em Portugal pedi a nacionalidade portuguesa e neste momento tenho dupla nacionalidade mas é engraçado utilizo o passaporte português a única vez que eu voltei ao Canadá depois de ter saído para ver o meu sobrinho como o meu irmão está a viver lá a única vez que voltei foi com o passaporte português não fui com o passaporte canadiano porque sinto-me mais portuguesa do que propriamente canadiana claro claro e com tudo isso como é que se dá a tua entrada na área do fitness ok interessante mais do que isso a minha curiosidade é há aí um movimento há aí uma escolha para entrar na área do fitness e há também uma escolha para fazer a transição para trabalhar como coach e trabalhar como treiner de piano hoje em dia por acaso nunca tinha pensado nisso quando eu tinha 19 anos e foi quando eu comecei a fazer muito exercício físico devido ao facto de sofrer de bulimia eu fui bulímica dos meus 19 aos 23 anos e uma das características da bulimia é passar muitas horas no ginásio e eu passava muitas horas no ginásio eu estava das 5 da tarde até as 8, 9 da noite eu fazia 4, 5 aulas seguidas desde hipop aeróbica step ginásio musculação e então eu tinha uma necessidade de queimar essa energia toda que eu tinha acumulado e que foi eu costumo dizer que a bulimia deu-me duas coisas deu-me deu-me o fitness deu-me a paixão pela área do fitness e deu-me o gosto de cozinhar porque eu passava horas e horas a cozinhar como estava constantemente a pensar em comer que era outra das características que eu tinha em relação à bulimia eu gosto muito de cozinhar e então tive esse período dos meus 19 aos 23 com bulimia depois obviamente procurei acompanhamento acompanhamento psicológico foi quando eu comecei a fazer psicoterapia tinha eu 21 anos porque tinha consciência que estava com uma questão e que precisava de ajuda externa e foi quando eu procurei a psicologia a psicoterapia e estive acompanhada durante um ano e meio aos 23 anos devido a fatores que aconteceram durante esse processo de psicoterapia psicoterapia desculpa parei de provocar o vómito e não tive aquela necessidade de das características da bulimia o que aconteceu foi deu-me uma paixão enorme pelo fitness e tirei a formação específica na área do fitness para dar aulas de grupo e que foi se me perguntarem a coisa que eu mais gostei de fazer na minha vida foi dar aulas amei dar aulas adorava dar aulas sim o que é que tinham as tuas aulas para adorares dar aulas da maneira que eram as pessoas eu lembro que comecei a dar aulas no ginásio com o português e era um bocado trapalhona porque eu era como era muito tímida e reservada e era um bocadinho trapalhona e insegura não sabia bem gostava achava eu que não sabia bem o que estava a fazer e foi engraçado que foi exatamente esse meu lado meio trapalhão e meio brincalhão que as pessoas mais gostavam e a minha aula ficava cheia por por esse meu lado mais ela é como nós ela tem aquele lado mais natural mais humano vai assim dizer não é aquela professora à frente da sala e como eu tinha essas características as pessoas gostavam e então naturalmente as pessoas iam à minha aula então estão a ouvir o meu cãozinho não é? Está aí um dos o puto está aí um puto está aí um puto está aí um puto e pronto e foi a forma como eu entrei no área do fitness sim depois disso dei aulas de grupo durante vários anos só aulas de grupo e depois tive o convite de trabalhar no norte na altura trabalhava no home's place tive o convite de trabalhar no norte no home's place do norte e aí sim comecei a dar personal training que também gostava gostava bastante mas a minha acho que a minha verdadeira paixão foi dar aulas de grupo e pronto tive vivi três anos e meio no Porto que amei a grande cidade do Porto foi uma experiência muito muito rica e quando cheguei aos meus 32 anos apercebi-me que havia padrões em mim principalmente em relação à minha mãe questões que a psicoterapia tinha ajudado a perceber o porquê agora eu tinha a falta de como é que eu consigo comunicar melhor com a minha mãe como é que eu consigo melhorar significativamente a minha mãe ok já tinha feito o processo de aceitação já tinha feito o processo de perdoar seja a ela seja a mim o que fosse para perdoar agora continuava com desafios em comunicar com ela e eu queria melhorar isso significativamente ao contrário de se calhar de outras pessoas eu gostava da minha profissão como PT eu gostava da minha profissão como como instrutora de aulas de grupo não foi a minha mudança não foi por causa de não gostar de fazer isso senti que havia uma falha de competências em comunicar com mais especificamente com a minha mãe e com algumas pessoas que eram próximas de mim e foi quando eu comecei a procurar coisas fora da psicoterapia porque depois voltei a fazer um período outra vez voltei a fazer sessões de psicoterapia que ajudaram-me bastante mas senti a falta de algo que era como é que eu lido com isto como é que eu dou a volta a isto como é que eu comunico melhor com pessoas que são próximas de mim e foi aí que encontrei o coaching a primeira fiz a certificação de coaching depois fiz o practitioner foi quando eu te conheci a ti depois do meu practitioner fiz o meu master practitioner em PNL depois de uma master practitioner senti que queria mais e foi engraçado cada vez que eu determinava uma formação ficava com a sensação ok eu não sei nada não sei nada tenho mais livros para ler tenho mais sítios para ir tenho mais pessoas para conhecer e sempre tive a necessidade de continuar a minha formação e aí segui para o trainers training e aí sim tive que sair do país fui para fora foi onde eu encontrei na NLP Academy foi uma mudança significativa na minha vida e isto foi há seis anos atrás quando eu fiz o trainers training conheci o John Grinder o co-criador da PNL e do Novo Código conheci a Carmen e foi tudo através da NLP Academy e aí a mudança foi significativa as técnicas as competências aquela coisa de dar mais escolha sem impor sem haver imposição em que podemos fazer uma sessão e não precisamos de entrar na história foca-se só na estrutura como especificamente é que tu vais dar a volta à situação e aí aí houve uma mudança significativa na minha vida continuei na área do fitness porque na altura a minha intenção estava longe de ser coach e depois comecei-me a perceber do impacto que eu tive em mim e a mudança que eu tinha feito ao longo destes 12 anos na área do desenvolvimento pessoal e achei ok se calhar consigo fazer isto a nível profissional se calhar eu consigo ensinar as outras pessoas a aplicarem estas técnicas de forma eficaz e a ver uma mudança na vida delas e o que foi para mim impactante na PNL foi a simplicidade da estrutura e um dos primeiros pensamentos que eu tive quando fiz o practitioner naquela altura em 2010 foi porque é que não me ensinaram isto na escola e não me poupado bastante bastante tempo pelo menos em certos aspectos e e foi quando eu decidi há 3 anos atrás criar a minha marca e dar especificamente formação da PNL para mim dá-me mais gozo dar formação do que propriamente adoro dar sessões de coaching e faço isso faço isso regularmente adoro mais dar a certificação eu gosto de ensinar as pessoas a serem independentes e utilizarem as técnicas de forma eficaz e bastante precisas na aplicação da técnica e isso foi a razão principal que eu decidi criar a minha marca para poder dar as certificações Muito bem muito bem percebo que realmente as pessoas são para ti um diferencial e algo pelo qual continuas e realmente a questão de criar escolhas praticamente sem imposição sem dar conselhos ou sem impor algo sim alguma ideia pré-concebida que vem do nosso ponto de vista que vem do que muitas vezes se chama do nosso mapa mundo quando falas de ajudar as pessoas e delas ficarem independentes com as competências as ferramentas o que as vai ajudar estás a falar não só de comunicação com os outros mas também de comunicar com nós próprios e como falaste também de aplicaste contigo eu lembro de uma vez partilhares que cerca de um ano quase um ano e meio que andaste a praticar particularmente uma ferramenta ou um exercício que algumas pessoas conhecem como The Healer Within o curador interno outras pessoas conhecem como o consultor interno o médico interno no fundo será aquele esquema original aquela blueprint não é? do nosso sistema do nosso organismo humano que uma grande intenção e um grande impacto efeito desse exercício é a pessoa aprender mais sobre o seu corpo e comunicar com as sensações do seu corpo na ideia e se quisermos na metáfora no exemplo que o corpo está sempre a comunicar conosco através das sensações dos sintomas que vamos nos apercebendo e quanto mais a ligação interior e quanto mais conseguimos interpretar essas sensações que o corpo manifesta com outra eficácia com outra rapidez podemos dar resposta podemos atender à situação que está a pedir atenção queres partilhar só um pouco como é que foi essa tua experiência que depois pelo que eu percebi é uma parte do que te leva a querer mostrar e ajudar outras pessoas para fazer o mesmo com elas Sim eu cheguei ao Trainer's Training e quando ouvi o John a falar sobre o Healer Within não tinha a mínima noção do que é que ele estava a se referir e ele só falou eu não cheguei a ver a demonstração que ele fez nesse ano eu só vi no ano a seguir ele falou e eu fiquei com a polguinha atrás da orelha assim o que é que ele está a falar o que é que é isto do Healer Within o que é que é isto dos sinais que ele falava bastante nos sinais que é ensinado no Practitioner como end-step reframe como o enquadramento em seis passos uma transição exatamente que é o passo é a técnica que faz a transição entre o clássico e o novo código e eu não sabia o que era e eu assim ok o que é que é isto e quando cheguei a Lisboa há um vídeo do John no Youtube e quem quiser recomendo a ver met John Grinder NLP Academy Healer Within e tem acesso ao vídeo e eu vi o vídeo 25 vezes numa manhã como porquê? porque não havia um manual com os passos não havia e então eu anotei e como o John para quem conhece o John o John tem uma forma muito peculiar muito específica não é peculiar muito específica de falar eu estive a escrever os padrões linguísticos e os comandos que ele estava a dar no exercício e então escrevi aquilo tudo vi o vídeo revi o vídeo porque nem sempre à primeira eu percebi o que é que eu dizia e depois disse ok e agora isto é tudo muito bonito tenho os passos mas o que é isto? como é que isto funciona? e decidi aplicar em mim apliquei em mim com resultados que me surpreenderam e admito isto várias vezes que inicialmente quando fui introduzido ao Healer Within ou quando foi foi-me apresentado o novo código eu estava muito cética em relação à sua eficácia tive foi a curiosidade para experimentar e isso foi o que me levou a passar pelas experiências e ter ok isto funciona isto funciona em mim agora vamos ver se funciona nas outras pessoas e durante um ano e meio pratiquei esta técnica dos sinais e do Healer Within durante todos os dias durante um ano e meio apliquei em mim até o ano a seguir que eu fui fazer de assistência numa certificação e para meu espanto sem-me perceber do que é que estava a acontecer diariamente foi mais após comecei a perceber mudanças no meu corpo mudanças na minha capacidade de detectar quando é que eu ia ficar doente antes de ficar doente e esses sinais são sinais normais que chamamos SOS signals spontaneous occurring signals são sinais espontâneos que o nosso corpo nos dá naturalmente tipo quando temos fome quando queremos ir à casa de banho o nosso corpo avisa-nos atenção há aqui uma coisinha que é para fazer e estes sinais que o nosso corpo nos dá naturalmente são utilizados de uma forma bastante eficaz no novo código e para meu espanto eu comecei a ter uma noção da forma como o meu corpo funciona que eu não tinha antes e tinha trabalhado 20 anos quase na área do fitness com o meu corpo e posso dar um exemplo muito prático eu durante não sei quantos anos tive uma tendinite no ombro e trabalhava o meu corpo estava-me a avisar agora sei que estava-me a avisar nitidamente para parar e não e eu tenho colegas meus que fazem exatamente o mesmo que eu fazia que era nós trabalhávamos sobre esforço nós trabalhávamos com dor nós trabalhávamos a prejudicar o nosso corpo e o nosso corpo estava-nos a avisar atenção está aqui qualquer coisa para fazer presta atenção o que é que está a acontecer e foi engraçado que nesse ano e meio a transformação que eu tive em termos não foi em termos de físicos foi significativo mas a transformação na capacidade que eu tinha de detectar coisas no meu corpo antes delas acontecerem por exemplo em termos de saúde tipo ok estou a sentir isto ui o que é que isto poderá poderá-me estar a dizer ok se calhar tenho que tomar alguma suplementação ou se calhar tenho que ir fazer análise ou se calhar tenho que ir marcar uma consulta no médico para ver o que é que está em falta em termos práticos e então deu um conhecimento do meu corpo que eu não tinha e o que é irónico é que eu trabalhei na área do fitness durante 20 anos e trabalhava com o meu corpo e muitas vezes ignorava os sinais muitas vezes eu daria três quartos das vezes eu ignorava os sinais que o meu corpo me dava e o Healer o novo código permitiu-me um autoconhecimento mental e físico e há infelizmente e não sei se concordas comigo ou tens a mesma opinião que comigo podes dizer como é óbvio há aquela ideia que a PNL ou o coaching é uma cena muito mental e que está ligada à parte mental e está e não só e não só ela não está só ligada à parte mental também há uma parte do corpo e o novo código foca bastante o corpo os sinais sinestésicos que o nosso corpo nos dá em conjunto com a nossa mente e então há um trabalhar de um todo que na minha opinião é bastante eficaz Sim, sim claro lembraste-me quando estive com o Mário Gravner e o Patrick em Viena tu conheces dois eu tive a fantástica oportunidade de estar numa equipa a ajudá-los e ao John Grinder na altura era só ele a entregar juntamente com o Mário e o Patrick e pelo menos cinco dias de dez cinco dias foram exclusivamente para profissionais de saúde é isso novo código de PNL para profissionais de saúde qualquer que fosse a variante qualquer que fosse o trabalho específico e uma coisa que realmente me espantou é como é que tão poucos profissionais de saúde têm acesso a conhecimento e a ferramentas a competências a este nível e ao mesmo tempo a abertura daquelas pessoas e a vontade e o querer aprender mais porque eu posso saber mil e um mil e uma definições eu posso saber mil e um livros posso ter tido mil e uma formações numa determinada área de saúde específica e na mesma estas competências que estamos aqui a falar muitas vezes estão ausentes porque às vezes a aprendizagem que a pessoa recebeu é puramente mental e esquemática e de como é que as coisas funcionam e se interligam e como é que se pode resolver quando é necessário obviamente também como é que se podem prevenir obviamente e estas competências e este trabalho a este nível é muito mais de ajudar a pessoa a ligar-se à sabedoria que o corpo já tem é aquela noção de se o corpo fizer se temos um corte no corpo o corpo autorregenera-se e cura-se se pudermos com casos mais graves dar um apoio suplementar e um apoio extra tanto melhor e eu fiquei deliciado com os exemplos que o John Greener trouxe fiquei deliciado com o próprio trabalho que eu pude fazer como participante quando falaste a tendinite lembrei-me de um participante que eu não sei a condição médica exata não sei o nome mas ele teria alguma atrofia muscular pois tinha um braço paralisado não mexia o braço de todo lembro de ele falar do acidente lembro de ele falar de um episódio na vida dele e depois fizemos um jogo de novo código um exercício de novo código de fluir e de alta performance e no caso fizemos o cridenball o cridenball com as bolas ténis foi por isso que eu também achei curioso escolher a imagem para divulgar esta nossa conversa a imagem da bola de ténis ali em frente ao campo e sim eu realmente estava plenamente presente para ajudar aquela pessoa com aquele jogo do cridenball e eu estava muito curioso com o que ia resultar dali antes de eu lhe dizer para imaginar como tinha um braço imobilizado apenas usou o outro para apanhar e devolver a bola as bolas e antes ainda de eu lhe dizer ele já tinha decidido que ia usar o braço em que tinha mobilidade mas quando fosse a vez isto agora passando à frente de uma forma muito rápida quando fosse a vez do braço imobilizado o braço paralisado supostamente apanhar a bola ele imaginava esse braço mas literalmente apanhava com o braço que tinha mobilidade no final depois do off break ele pede para ir à frente do grupo todo cerca de 60 pessoas ou o que era e pediu ao John Grinda para ir lá dar o feedback dele depois do exercício e ele basicamente colocou-se assim de lado colocando o ombro para a frente eu hoje de manhã acordei e deixem-me dizer que eu já faço yoga há algum tempo já fiz não sei quantas sessões de fisioterapia não sei quantas sessões de acupuntura e tudo me ajudou e eu hoje de manhã e mostrou a zona aqui da homoplata do trapézio do ombro eu hoje de manhã conseguia fazer isto e mexe o ombro para trás ele recuperou mobilidade recuperou sensibilidade ligações não sei em pormenor e também não me interessa tanto se são tendões os micromúsculos ou o que é que pode estar desativado e desligado todo o grupo com um exemplo prático acabado a acontecer é claro que com tudo isto e para quem não aprendeu isto antes e para quem ainda não experienciou às vezes isto parece um bocado estranho parece um bocado conversa da treta ou parece um bocado não pode ser isso porque é que quando geralmente me perguntam o que é que é o novo código eu digo o novo código não se explica faz-se e depois a pessoa a fazer o exercício geralmente sim eu ando com duas bolas de ténis na mala nunca sei quando é que posso precisar das bolas de ténis ora bem parece bem parece bem olha com tudo isto diz-me uma coisa e para quem nos está a acompanhar quer agora quer mais tarde aliás falando nisso quem está aqui obrigado mais uma vez por cá estarem escrevam a cidade o país de onde estão a assistir de onde estão a acompanhar e qual a pergunta com que ficaram daquilo que estão a receber daquilo que estão a ouvir até agora qual é a pergunta ou uma situação exemplo que querem partilhar connosco para nós podermos responder ou dar algum contributo pode ser? comecem a escrever e nós já até ao final da conversa voltamos a vocês e digam-me há uma pergunta da curiosidade que tem para a Cati ou sobre o percurso ou sobre o PNL ou sobre realmente como criar escolhas porque em tudo isto estamos a falar de criar escolha e criar reais escolhas dá-me o teu ponto de vista a tua perspectiva sobre o que é que é realmente uma escolha quando é que uma pessoa realmente sente que tem escolha e quando é que não será propriamente uma escolha quando às vezes Ok posso falar também um bocadinho da experiência das minhas sessões de coaching muitas vezes as pessoas chegam às sessões das minhas isto é baseado na minha experiência chegam à sessão de coaching com aquela sensação de que só tem uma forma de fazer aquilo só tem um caminho para lá chegar ao objetivo definir um objetivo e só tem uma forma de lá chegar e isso acho que muitas vezes é o que cria a tensão e o stress e a ansiedade é porque só vem uma forma de fazer as coisas a escolha é quando quando eu consigo mostrar à pessoa na sessão de coaching que ela consegue fazer aquilo mais do que uma forma consegue chegar ao mesmo resultado de várias formas geralmente é três ou mais quando se diz queres isto ou isto vais por aquele caminho ou por este caminho é uma ilusão de escolha não é? Ok para quem nos está a ouvir desenvolve um pouco mais o que é que queres dizer por ilusão de escolha? se eu te disser vai por este caminho ou por este caminho as pessoas vão focar estes dois pontos e há outras formas de lá chegar e vou dar um exemplo prático eu moro perto do areeiro podes ir direto das oleias para o areeiro podes descer a Alameda e dar a volta e depois ir pela Almirante Reis para chegar ao areeiro como podes dar a volta por trás e parar perto das avenidas dos Estados Unidos da América depois subir e vais parar o areeiro agora depende como é que tu queres ir se queres ir mais rápido se quiseres passear no parque pelo jardim e ir um passeio mais agradável é mais longo mas também tu queres passear vais pelo parque da Bela Vista por exemplo se quiseres fazer mais exercício físico visto que não há ginásios a funcionar em Lisboa neste momento desces à Alameda quer dizer depois voltas a subir mas podes descer à Alameda e depois ir para a Almirante Reis o caminho é mais longo é outra forma de lá chegar e há mais formas de lá chegar agora depende da intenção mas se eu meter na cabeça que eu tenho que ir das oleias até direto para o areeiro é só uma forma de lá chegar e muitas vezes essa cria a tensão de que há só um caminho há só um objetivo não tu podes ter outros objetivos e mostrar e muitas vezes o que acontece não sei se acontece contigo é a pessoa chega à conclusão de que nem é este o objetivo que quer não é por ir não é por ir não não é isto e é a forma como nós questionamos a pessoa e o que eu noto quando eu mostro à pessoa que ela tem escolha tem mais formas de lá chegar tem mais formas de comunicar tem mais formas de apresentar tem mais formas de sentir o seu estado emocional pode estar num estado high performance como pode estar focada como pode estar calma como pode estar ela pode escolher a forma como quer lidar com a situação e é engraçado quando muito muito antes de resolver a questão porque muitas vezes as pessoas acabam por resolver a questão sozinha não é propriamente na ação de coaching mas só o facto de eu conseguir mostrar à pessoa que tem escolha parece que existe um release de tensão a pessoa em termos de fisiologia do corpo há um relaxar há um a sério posso fazer isto de outra forma não tenho que ir por aqui e outra coisa que também mostra bastante a parte da escolha é uma coisa que eu falo bastante que é o tenho e o português gosta de utilizar muito esse verbo eu tenho que fazer isto tu tens que fazer aquilo tu tens que isto tu tens que ir ao ginásio tu tens que correr tu tens que fazer dieta tu tens que deitar às oito da noite tu tens que dormir oito horas tu tens isto e tipo a pessoa tipo tenho ok e o que é que acontece se não o fizer e é ensinar à pessoa que ela pode escolher não fazê-lo obviamente há consequências pelas escolhas que faz e assumir a responsabilidade dessas escolhas e que pode escolher outra forma de fazer as coisas e é engraçado que só o simples facto de mostrar que ela tem escolha normalmente é mais do que metade do processo feito e a pessoa depois vai e diz ah ok eu consigo fazer o resto só assim ótimo sim ótimo ótimo parece-me que será que Paula Colasso está a dizer que eu quero não sei se conheces a Cátia mas se quiseres dizer o que é que queres pode ser que a Cátia ainda tenha uma pergunta para ti ou tenha um exercício para propor posso já dizer a Paula que eu quero está ótimo desculpa ótimo 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 eu percebo que estás a falar e eu observo muitas vezes que a pessoa realmente entra numa tensão interior entre só tenho uma escolha eu tenho de e eu tenho de do que eu tenho observado muitas vezes vem obviamente da experiência anterior vem daquilo que a pessoa ouviu vem daquilo que lhe contaram do que ela recebeu na educação vem de alguma experiência que ela por algum motivo ficou também limitada nas escolhas e aquela que ela hoje conhece foi a que resultou antes sem garantia nenhuma de que vai continuar a resultar mas como é aquela que alguém sabe que é com a tensão de só tenho esta escolha por outro lado quando tem duas gera-se uma tensão interior e um desgaste entre A ou B não é? pela esquerda ou pela direita e às vezes nem é uma nem é outra exato exatamente ou procura promoção de trabalho ou sai deste trabalho vou continuar em teletrabalho agora nesta pandemia e depois da pandemia ou vou voltar ao escritório e deixar ter este tempo com a família e ter o tempo para mim e fazer as coisas que eu quero e entre tudo e esta tensão percebo o que dizes quando a pessoa realmente percebe que tem mais escolha existe um libertar de tensão existe um existe um outro até notas no maxilar na cara na forma como a pessoa começa a respirar quando ela percebe que pode fazer de outra forma é incrível sim e com isto sim naturalmente aqui podemos dizer que surge um dilema porque a pessoa fica na dúvida e a hesitar entre qual a escolha que toma quando a pessoa realmente tem escolha o que é que ela pode fazer para criar escolhas de qualidade em que ela percebe as consequências envolvidas e assume a responsabilidade de dada a informação que tenho dada a experiência dada os recursos externos e internos que a pessoa tem disponíveis o que é que vês que aí que ajuda a pessoa a escolher uma das escolhas de qualidade que ela encontra cria dali para a frente o que é que eu o que é que eu faço nessa fase da sound coaching geralmente crio tarefas tarefas simples tarefas simples que a pessoa passa pela experiência possa passar pela experiência para autocalibrar-se estar atento àquilo que o corpo lhe está a dizer e a mente para tomar a sua decisão ok passar pela experiência e pode ser um exercício tão simples como posições perceptuais que é colocar a pessoa nas outras duas posições ou três ou quatro dependendo da situação na posição do outro ter a capacidade de colocar-se no lugar do outro está a ter uma experiência diferente e colocar-se em terceira posição que é aquela posição que está-se a observar e está-se a ouvir mas com uma certa distância e a qualidade da informação muda está a passar por outra experiência e obviamente a própria experiência que a pessoa está a passar naquele momento o que é que acontece temos aqui três experiências já é uma forma de decidir mais equilibradamente o que quer fazer com este exercício e que se faz perfeitamente numa sessão de coaching por exemplo por exemplo se a pessoa está indecisa entre trabalhar no norte ou trabalhar no Algarve por exemplo ou ficar em Lisboa e a pessoa já viveu no porto e já trabalhou no porto mas nunca trabalhou no Algarve e já neste momento está a viver em Lisboa e gosta de viver em Lisboa mas falta-lhe a experiência do Algarve aqui poderia-se passar por uma tarefa de ok vai passar x tempo que fosse obviamente ecológico para a pessoa vai passar x tempo em que passas pela experiência e depois calibra dos três onde é que tu queres e até podes decidir que não queres trabalhar nenhum daqueles três e queres ir viver para Londres ok tranquilo mas aí já tem experiência e já pode ter mais informação e aprendizagem sobre curiosamente um casal amigo meu aqui da localidade de onde estou nesta conversa um casal amigo meu com o filho está precisamente a decidir se se mantêm ou se vão escolher se vão encontrar outro sítio para viver mas sim a seu tempo com mais ajuda ou sem a minha ajuda eles vão encontrar a decisão deles e isso faz-me lembrar sim já partilhaste de na tua perspectiva a pessoa tem realmente escolha quando tem três ou mais escolhas por deixa de ter só uma deixa de estar limitada a duas e viver naquele naquele dilema interior naquele desgaste interior e muitas vezes algumas pessoas até mais tarde olham para trás ah e se eu tivesse ido pela outra e depois gera-se todo um outro processo de autocrítica a tal desenvolvimento e outras vidas interiores exato e portanto tem três ou mais escolhas sendo realmente quando temos escolha uma possibilidade para criar escolha é por exemplo as posições perceptuais com a intenção de angariar de obter mais informação para poder decidir de outra forma existe alguma alguma outra dinâmica ou alguma outra alguma outra forma da pessoa criar uma escolha de qualidade sim através dos jogos de novo código e aí deixas o processo ao inconsciente que é o que eu mais gosto o que é que isso significa exatamente para explicar isto há pessoas que estão assim espera lá eu entrego ao meu inconsciente a decisão por alguma coisa ou a direção que eu quero seguir explica lá um pouco melhor sobre isso ah Rui olha posso recomendar não tenho aqui tem tem posso recomendar este livro ok The Master and the Emissary dá-me só um segundo vou escrever aqui vou escrever aqui claro livro recomendado sim que trabalha bastante é o psiquiatra e a forma como ele apresenta o trabalho do consciente e do inconsciente que é uma metáfora ok que é uma metáfora o trabalho do conjunto do consciente e do inconsciente e o novo código uma das principais características do novo código é ele vai atribuir a responsabilidade de escolher inconscientemente como é que isso como é que isso é feito sim se a pessoa por exemplo tem uma questão um problema uma situação que acha que está com dificuldades a tomar uma decisão ou está com dificuldades em lidar com essa situação fazemos um jogo do novo código que coloca a pessoa num estado alterado coloca a pessoa num estado high performance num estado otimizado e depois associamos a essa situação o que é que acontece a experiência que a pessoa tem dessa situação já existe a pessoa passou pela experiência e vai-se associar a um estado diferente a essa situação porque o que acontece e vai muito ao encontro daquele pressuposto que nós falamos na PNL que é um problema não é um problema é o estado em que nós estamos quando entramos nessa na situação que achamos que é um problema porque se o nosso estado for diferente nós até conseguimos lidar com a situação de outra forma e então a intenção é colocar a pessoa num estado diferente associar esse estado à situação problemática ou sem escolha com a intenção de a pessoa aceder a recursos e competências que conscientemente não têm acesso naquele momento e se não tiver as competências pode ir buscá-las passando pela experiência a outro sítio a outro lado e isso pois é identificado no processo que a pessoa vai fazer sim que é sempre único e personalizado é sempre muito único de cada pessoa além deste livro The Masters Emissary pelo Ian McRielgrist tens alguma outra sugestão que lembras agora? Ai, tenho Ian Espera aí Ai, não tenho aqui Whispering in the Wind também não não tenho aqui também recomendo porque é um dos poucos livros que fala do novo código é escrito pela Carmen e pelo John que é o Whispering in the Wind também recomendo para quem tem interesse mais específico nesta área é dos poucos livros que existe eu tenho sempre os livrinhos à minha volta muito bem muito bem então vamos começando a encaminhar para o final desta conversa mas antes quero também falar outra coisa contigo que é quando a pessoa está a criar escolhas por vezes as consequências da escolha ou o impacto da escolha a pessoa pode não as querer pode achar que são desagradáveis pode não saber como lidar com elas e como falaste também por exemplo aí de momentos em que a pessoa está a sentir-se sem escolha num determinado contexto pelo estado interior em que está por aquilo que está a acontecer na sua bioquímica e nos seus padrões de pensamento recentemente alguém me falava sobre um estado de ansiedade e com esta pandemia algumas pessoas têm entrado mais em alguns estados menos agradáveis mais limitativos o estado de ansiedade é um deles e pois naturalmente existem diferentes níveis de um estado de ansiedade algumas pessoas relatam que ficam mesmo de certa forma incapacitadas mesmo num estado de falta de recursos de sem escolha para conseguir mais do que sair do estado eu diria para conseguir lidar de uma forma saudável com aquele estado um exemplo que eu me lembro de terem partilhado comigo é a pessoa começar num diálogo interno de não acredito que isto está a acontecer isto não pode estar a acontecer não aqui neste lugar e ao mesmo tempo a pressão no peito a sensação do tórax e dos pulmões comprimidos um certo encurvar da parte superior do corpo a respiração rápida superficial e mais cá desta zona de cima e por vezes até é como que os restantes sentidos ficam adormecidos parece que a visão às vezes fica turva às vezes as coisas não estão mesmo a fluir por exemplo nessa situação o que é que seria algo bastante simples que a pessoa podia aplicar que a pessoa podia fazer para ajudar isto é fácil falar estamos aqui a falar em ter a situação e a pessoa particular aqui é primeiro experimentar aquilo que faz sentido para cada uma das pessoas respeitando o seu sistema que seja ecológico para cada uma das pessoas e vai variando de pessoa para pessoa a primeira coisa que eu faço em situações em que eu estou a lidar com pessoas com ansiedade é mexer-se é ver algum tipo de movimento e quando eu falo mexer pode ser técnicas de respiração em que eu estou a mudar o ritmo da respiração da pessoa para mais lento se ela estiver a respirar de uma forma muito rápida se a pessoa estiver mais tipo apática faço movimentos maiores em que a pessoa tem que mexer mais com o corpo por exemplo estava a brincar com a situação da bola mas eu lembro-me uma vez que estava numa sessão com uma miúda e só de estarem a falar de ataques de pânico a miúda começou a ter um ataque de pânico à minha frente e tinha várias bolas de tênis a meu acesso a primeira coisa que eu fiz foi olha para mim respira como eu estou a respirar e pedi para ela focar-se na minha respiração e baixei drasticamente a respiração dela em que eu criei o rapport a ligação com ela baixei o ritmo da respiração dela e depois agarrei nas bolas e comecei a fazer o jogo do Croydon Ball Game e quebrou e a miúda conseguiu estar calma durante o resto da formação nem foi numa ação de coaching foi numa formação e ela conseguiu estar calma durante o resto da formação e depois ela foi resolver aquilo da forma que era ecológico para ela vinha a saber algum tempo depois que ela tinha ataques de pânico semanais e que começou a ter muito menos ataques de pânico com o trabalho que ela estava a fazer em relação a isso então passa muito pela cadeia de excelência para quem conhece a PNL da respiração fisiologia estado e performance o resultado foco muito muito a respiração em mudar o ritmo da respiração e depois criar algum tipo de movimento que seja de acordo com a personalidade da pessoa porque cada pessoa é diferente se a pessoa está muito ansiosa está a movimentar muito claro que eu não vou fazer movimentos grandes vou diminuir o movimento agora também há pessoas por exemplo por música ou dançar ou mexer-se para ajudar com essa ansiedade pode ser uma coisa a fazer a médio e longo prazo tipo se a pessoa meter a sua música preferida durante 10, 15 minutos e dançar como quiser dançar no quarto sem ninguém ver por exemplo passa muito pela respiração e muito pela fisiologia ok sim naturalmente é sempre uma resposta muito individualizada depende do exatamente do estado interior do contexto de como a pessoa está há uma pergunta para nós da Paula Colasso aliás duas ou duas numa como lidar com uma má escolha ou como lidar com uma escolha que não está a gerar o resultado pretendido falo por mim e aquilo que eu apresento nas minhas sessões de coaching primeiro não vejo como mau nem como bom vejo como um resultado olho para a situação como um resultado e olho para o resultado ok olho para aquilo nem é bom nem é mau nem é certo nem é errado nem é positivo nem é negativo faço a seguinte pergunta é o que eu quero? não então let it go e vamos encontrar outra forma de chegar aonde eu quero é o que eu quero ok ótimo fico com ela passa por uma experiência de tentativa e erro até encontrar a forma mais eficaz para aquela questão e posso dar um exemplo prático meu neste momento eu estou a trabalhar com a minha equipa de rugby e tenho tido bastantes resistências é um grupo grande são 50 pessoas e tenho tido bastante resistência com esta equipa de rugby do qual eu estou a trabalhar e os primeiros exercícios que eu fiz com a equipa não tiveram o resultado que eu queria não consegui estabelecer e o objetivo a intenção era rapport trabalhar o rapport da equipa não consegui atingir agora ok volto atrás dei um passo atrás olhei para a situação o que é que está a faltar? é uma pergunta que eu faço muitas vezes o que é que está a faltar? quando o resultado é diferente daquilo daquilo que quero o que é que está a faltar? olho à minha volta utilizo as posições perceptuais e vou ao encontro daquilo que está em falta para corrigir agora não olho para a situação com boa má certo ou errado positivo ou negativo porque eu acho que é essas palavras ou essa forma de olhar para o resultado que às vezes limita em vez de ok é aquilo é o que é é o que eu quero não então vamos mudar e aceito e aceito e sou responsável por as minhas escolhas e as consequências delas e tento mostrar isso às outras pessoas claro claro sim assim brevemente da minha parte sim eu tenho uma resposta alinhada parecida com a tua não tanto também mas não tanto do que aprendi com o John Grinder e do Novo Código mas também particularmente de outras áreas a primeira coisa que eu diria à Paula é um convite um convite para vir fazer comigo a Greenlight Transformation Walk seja no Caminho de Santiago seja no Trilho dos Pescadores particularmente porque faço uma ligação muito direta entre a pergunta da Paula e a experiência dentro do programa que eu facilito porque muitas vezes quando estamos a caminhar e estamos no Trilho o Trilho tem marcações no caso do Caminho de Santiago são as cepas amarelas e muitas vezes estamos em momentos e em situações que o resultado pretendido não estamos a gostar não está lá falta alguma coisa e na mesma está a acontecer e às vezes isso pode ser por às vezes pode ser por uma decisão de continuar em vez de parar às vezes pode ser porque se está à espera de um café ou de um sítio para descansar ou para beber água mas o que é certo é que alguma escolha lá atrás está a dar um resultado que não queremos agora a questão para mim é ok eu escolhi o que escolhi com base na informação que tinha e agora tenho o resultado que estou a experienciar e está como está não é? e agora o que é que eu faço? eu quero continuar aqui ou quero continuar com este resultado ou quero descobrir quero aprender quero perceber outro caminho outra escolha que eu posso criar para ter o resultado pretendido se for a Paula está a dizer que fez o caminho muito bem há dois anos a repetir seguramente sim tem sido a minha experiência desde que fiz o meu primeiro em 2013 é a repetir tal como agora os programas que eu entrego a questão para mim é muito de se não estou a gostar do que está a acontecer eu identifico-me pouco hoje em dia com aquela abordagem mais vou-lhe chamar mecanicista ou então as pessoas têm outra abordagem que é do guerreiro é que se não estou a gostar vou à luta e vou fazer alguma coisa e dou a volta por cima e tudo sim é uma escolha a pessoa pode fazer isso mas na mesma isso é uma relação muito peculiar é uma relação muito única com lidar com uma escolha que dê um resultado diferente do que eu estava à espera depende de como é que a pessoa quer levar a sua vida como é que quer continuar a relação com as escolhas que toma com a relação com o diálogo interno a relação com ela própria e quando as coisas não correm como ela gostaria o meu caso falando por mim eu exatamente há um ano estava para lançar a minha marca a Greenlight com a Greenlight Transformation Walk no caminho de Santiago e adviguem não é pandemia confinamento viagens não há juntar pequenos grupos para um programa de desenvolvimento humano para saborear mais a vida não há e agora não é e agora o que é que isso diz da minha escolha anterior de lançar o programa e a marca naquele momento não é se calhar eu posso fazer mais a pergunta de como é que eu quero lidar com isto e o que é que eu quero que aconteça a seguir na mesma por vezes é duro sim por vezes é uma pessoa sente-se mal é desagradável é desconfortável e muitas outras emoções que temos cá como seres humanos para viver mas pronto dito isto rapidamente Paula se tiveres algum comentário ou uma pergunta mais também eu e a Cátia estamos em desagradável e depois temos que responder em privado e também para quem me está a ouvir antes de irmos finalizando a nossa conversa estou aqui a confirmar as horas diz-me Cátia qual é que é uma outra escolha nestes últimos anos ou em toda a tua vida qual é uma outra escolha que fizeste que te soube particularmente bem acho que foi a escolha que eu fiz sim que eu na altura não me apercebi porque é que a fiz foi muito inconsciente sim foi e foi a escolha mais impactante da minha vida foi quando eu decidi tirar o Trainer's Training há sete anos atrás e tive o prazer de conhecer pessoalmente o John Grinder a Carmen Bostick Sinclair e o impacto que estas duas pessoas tiveram na minha vida é inscritível e acho que foi das escolhas que eu não percebi na altura porque é que fiz só sabia que tinha que ir à procura de algo o que especificamente não sabia o que era foi a escolha que tomei e foi duro as três semanas que eu tive em Espanha em formação foram duras foram muito intensas e foi a melhor escolha que eu fiz e ainda estou a recolher frutos dessas coisas que fiz e foi inconsciente não foi consciente sim muito bem muito bem obrigado pela partilha e a Paula também agradeceu obrigado pelas nossas partilhas e disponibilidades obrigada a Paula vamos chegar também para isso e sim realmente a Paula diz aqui talvez não seja possível ir este ano no caminho de Santiago a informação que eu tenho e já agora para quem estiver a ouvir e estiver interessado o caminho de Santiago deverá ser possível de caminhar este ano naturalmente com os cuidados e as precauções que estão definidas por Espanha e também pela comunidade da Galiza e provavelmente só para o final do verão a Espanha prevê que viajantes internacionais provavelmente só para o final do verão nesta altura nesta altura não lá para sou bem-me ter lido lá para maio se estou bem recordado no norte de Espanha particularmente em Aragão todo caminho francês aquela zona norte de Espanha vai a pouco e pouco abrir e permitir quem quiser caminhar permitir fazer o caminho lá por cima só para quem tiver essa curiosidade e quiser saber então Cátia chegamos agora a ser uma parte final eu falei tantas umas perguntas assim de resposta rápida vamos a isso? vamos vamos ótimo então olha diz-me qual é um superpoder que tens que gostavas de distribuir a todo mundo? paciência e gostava de distribuir peraí está em balde está em balde eu ouvi Cátia e Pedro a dizer que tem o superpoder da paciência calma eu sei que era só uma palavra mas foi bem uma paciência mas eu acho que foi qual era o superpoder eu li li na minha cabeça a pergunta que tu disseste qual era o superpoder que a Cátia gostava de ter? paciência desculpa eu reformulei eu reformulei internamente a tua pergunta eu percebi desculpa eu percebi e ótimo que reconheces isso e que gostavas de distribuir a todo mundo sim 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 então mas aproveitando uma pergunta uma pergunta em duas esse é o que tu gostavas de ter qual é o que tu reconheces em ti e que gostavas de partilhar com outras pessoas a minha capacidade de assumir a responsabilidade ok pelos meus atos muito bem e pelo que está a acontecer à minha volta sim sim claro outra pergunta é o que é que tens aprendido sobre ti olhando os outros ui isso dava mais uma hora qual é a primeira a primeira que surge alguém posso dar olha estava a olhar para a imagem a minha imagem facial quando estavas a falar sim e como estava a te ouvir eu estava a fazer uma careta igual à minha mãe igual à minha mãe os lábios mais para baixo inclinar a cabeça abaixar os olhos igual à minha mãe igualzinha pronto estás com isso a dizer que aprendes muito com a tua mãe eu modelo a minha mãe modelagem pura e dura certo certo exatamente e olhando para ela tipo sim olhando para ela muitas vezes reconheço os meus padrões sim claro claro nós como seres humanos aprendemos e crescemos a modelar as outras pessoas desde o início diz-me também com isso se é que alguma vez aconteceu quando é que deixaste de ser criança ou de te sentir criança ai não eu continuo criança completamente gostei particularmente do ai não isso não não nada disso esquece boa e diz-me quando quando te vês ao espelho o que é que vês? muito vejo uma miúda uma criança uma miúda com com muita curiosidade e muito para aprender ainda ok obrigado pela partilha obrigado e também com tudo o que tem acontecido na tua vida com tudo o que tem acontecido nestes tempos não só do covid e da pandemia mas também tudo destes últimos anos como o mundo vai mudando quando olhas para o futuro e sendo uma bruta especulação claro mas como é que imaginas o mundo daqui a 10 anos? holy shit ai desculpa imaginas assim com essas duas palavras vou traduzir para português cocó sagrado muito bom imaginas o mundo daqui a 10 anos? não tenho a mínima ideia uma das acho que sim eu evito fazer esse tipo aliás uma das grandes confusões que me fazia obrigada Paula a Paula está a dizer coitadinha de mim obrigada Paula pelo apoio obrigada Paula essas perguntas podem ser duras para algumas pessoas mas por um lado eu conheço a Cati e depois eu sou gentil e maiga a fazer as perguntas ainda por cima com um sorriso obrigada Paula obrigada eu lembro-me quando fiz o curso de coaching o primeiro eles perguntam eles perguntam como é que te vês daqui a 5 daqui a 25 anos e eu lembro que aquilo na altura fez-me muita confusão e eu até evitei de responder e eu até evito muitas vezes fazer não quer dizer que eu não faça eu faço mas muitas vezes evito fazer a especulação para o futuro porque acho que me retira a experiência o prazer da experiência isso faz sentido? para mim faz mas automaticamente se eu estiver a projetar ou se eu estiver a visualizar de alguma forma retira porque depois fico a pensar daquilo daquela forma e depois não olho à volta posso até experienciar posso experienciar o caminho para chegar daqui a 10 anos de uma forma diferente não tenho a mínima ideia automaticamente isso tais-me outra pergunta imagina e queres que daqui a 10 anos o teu mundo esteja assim exatamente como te escreveste agora sim de terem aberto e de ok sim sim acho que sim para mim é o que faz sentido para mim sim agora uma outra pergunta que não é daqui a 10 anos é daqui a 100 anos tu tiveste a oportunidade de escrever uma palavra uma frase fazer um desenho é a tua mensagem para a humanidade daqui a 100 anos liberdade o que tu queres dizer liberdade e tem muito a ver com um post que eu coloquei ontem sim da Margaret Meads de ensinarmos as crianças e não só ensinarmos os adultos crianças e adultos em como pensar em vez de no que pensar e isto é uma das coisas que me preocupa bastante que é a informação que nos é dada é pouco questionada e nós levamos a informação como garantida e não questionamos e quando eu estou a dizer questionar é questionar de uma forma saudável não é teorias de conspiração nem 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 filmes é questionar e liberdade para pensar por mim própria por mim e isso também quero às outras pessoas eu adoro discordar eu adoro ter uma pessoa que tenha uma ideia diferente de mim à minha frente eu adoro ter essa discórdia e que a pessoa mais não é só discordar que a pessoa saiba defender a sua teoria ou o seu pensamento isso e isso agrada-me isso agrada-me e agrada-me e gostaria que as pessoas tivessem acesso a isso e não não aceitarem por aceitar mas sim questionar ok obrigado então antes da última pergunta de todas e para terminarmos isso remete-me para por um lado onde é que as pessoas te podem encontrar seja na internet ou outros contactos que tu tens pelas te contactarem e ao mesmo tempo perguntar-te como tens entregue formações e certificações de programação neurolinguística e outras quais fazendo isso que acabaste dizer imagino que é algo que trazes para a tua forma de dar a formação de fazer a experiência e tudo mais então quais os contactos onde é que as pessoas podem encontrar as pessoas podem me encontrar no facebook The Coaching se quiser escrever aí sim certo The Coaching .eu é o meu website tenho o instagram também The Coaching também tenho a minha página pessoal do facebook Cato e Pedro se forem também podem mandar uma mensagem podem me contactar através de ti também tu tens acesso direto a mim e pronto acho que é tudo né sim facebook sim então diz-me vais ter alguma formação em breve ah sim sim vou ter a quinta certificação internacional de clássico e novo código da PNL começa dia 17 de abril se houver alguém interessado em fazer por favor manda alguma mensagem que neste momento até tomes com alguns preços especiais não vai haver um número grande de pessoas exatamente por causa desta situação do confinamento nós temos um número limitado e pessoalmente eu até prefiro grupos mais mais pequenos no sentido de eu gosto de ter o contacto direto com os alunos e de acompanhá-los e então o grupo não há de ser mais do que 10 pessoas se alguém tiver interesse pode mandar mensagem que será um prazer muito bem e aproveitando isso o que é que a pessoa ela há de ter as suas situações há de ter os seus motivos para fazer essa experiência para receber essa formação e certificação mas tal como estavas a dizer antes a tua forma de entregar a formação a tua forma de ajudar a pessoa a desenvolver as competências e a reter os conhecimentos e aprendizagens o que é que a pessoa pode esperar e com o que é que ela não pode contar imagina a pessoa vai perceber a tua formação pode estar à espera de passar pela formação de uma forma passiva só a receber conhecimento não de todo ok assim a nível abstrato o que é que acontece como é que acontece essa dinâmica há muitos exercícios experimentais muitos exercícios experimentais aliás antes de desconstruir o exercício e como é que se aplica o exercício e como é que se aplica a técnica eu geralmente convido convido não estrutura de forma a pessoa passar primeiro pela experiência da técnica e só depois é que vamos desconstruir e perceber a parte mais lógica e consciente do processo e então a pessoa passa pela experiência e cada pessoa geralmente como são grupos pequenos cada pessoa partilha a sua experiência e geralmente é diferente como é óbvio não é e depois adaptamos consoante a pessoa e fazemos o follow up em relação a isso agora há muitos exercícios práticos como é óbvio se a pessoa não quiser fazer algum exercício é uma escolha e eu respeito muito o espaço da pessoa eu por exemplo tive um exercício esta última certificação que eu fui fazer parkour com um grupo deles eram uns oito sim e agarrei neles e fui fazer parkour houve três que disseram não não faço ok excelente o que é que eu fiz adaptei o exercício a eles e se vocês quiserem fazer vocês podem fazer o micro muscle mirroring do instrutor de parkour para vocês passarem pelo menos pela experiência como é que se faz sem mexer e foi engraçado que as três pessoas que ficaram sentadas de fora as três aceitaram esse convite e fizeram o micro muscle mirroring e foi engraçado os insights que elas tiveram sem fazer o exercício a nível prático e então há um adaptar às pessoas e sim é muito experiencial é muito experiencial ok experiência e aprendizagem integração e reflexão posterior com a parte também descritiva e teórica se quisermos dizer dessa modo o que me surgiu também deste lado foi por um lado é uma forma que está mais ligada com a aprendizagem do ser humano da forma como eu conheço que nós fazemos desde o início nós aprendemos a caminhar caminhando não é alguém nos a dizer verbalmente como caminhar e depois é que vamos para a prática do caminhar e surgiu uma metáfora não sabias tu tens um manual quando tu nasces eles entregam-te um manual de como é que tu vais andar e falar e surgiu uma metáfora que seria como a pessoa aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta e mais tarde dependendo até o nível que quiser ir pode perceber a física e a mecânica de como é que a bicicleta é montada de como é que a bicicleta realmente funciona de como é que o equilíbrio da pessoa na bicicleta está e toda a outra física e mecânica que está associada a essa ação e ao resultado que a pessoa obtém se quiser usar isto para vender as tuas formações são 100 mil euros tens o número da minha conta estás à vontade eu dou 10% vá pronto pronto está bom bom entretanto há alguma partilha última que tenhas antes da minha última pergunta? acho que não ok tudo bem tudo bem obrigado a quem nos foi acompanhando obrigado a Paula pelas perguntas e pelos comentários que entretanto foram aqui surgindo já sabem procurem Cátia e Pedro Coach Inc é Coach Inc de tinta Coach Inc no Instagram no Facebook está também aqui escrito no chat do Facebook vai ficar mais tarde escrito também no chat do Instagram qualquer pergunta que tenham qualquer curiosidade que tenham qualquer comentário que partilha sobre uma situação estão à vontade contactem-nos nós estamos cá também para ajudar a criar mais escolhas seja com a Greenlight Transformation Walk seja a Cátia e com as formações certificações internacionais em programação neurolinguística clássico e novo código a minha última pergunta para ti Cátia e já sabes é a primeira coisa que te surgir e que te parecer te fizer sentido imagina que encontras uma pessoa parada em pausa é quase como que ela está à espera quase como se ela por acaso estivesse no trânsito com a luz vermelha ela está à espera da luz ver para avançar eu sei que tu não tens carta mas isto dos sinais sabes é que a pessoa para no sinal vermelho e depois avança no sinal vermelho imagina que a pessoa realmente está em pausa está à espera e tu podes oferecer-lhe a Greenlight ela está à espera para receber a Greenlight e tu entregas a Greenlight qual é que é a tua? o que é que tu fazes? o que é que tu dizes? qual é a Greenlight que dás a essa pessoa? liberdade de avançar que ela tem a liberdade e dás a liberdade para ela avançar gosto 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 sim obrigado por isso obrigado eu para mim faz todo o sentido espero que vocês estejam a assistir aqui agora ou mais tarde possam escutar este áudio seja Instagram Facebook ou no podcast que já vai começando a estar disponível no Spotify e a outros canais também e que as perguntas e as respostas esta bela conversa possa ter sido útil ou venha a ser útil de alguma forma obrigado pela vossa presença obrigado por estar aqui a escutar obrigado Cati por ter aceito este meu convite tenho um último anúncio para que todos que possam estar aqui agora ou ouvir mais tarde é que vamos entrar em pausa vamos fazer um interregno fazer aqui o final da primeira temporada da Greenlight Other Choice conversas sobre a nossa experiência humana e sobre como podemos saborear a vida com mais simplicidade voltamos dentro de aproximadamente quatro semanas lá para a primeira semana de Abril e vão estar atentos que eu vou partilhando no Instagram e Facebook particularmente quais as próximas datas e também outras datas além da de 22 de Abril da Greenlight Transformation Walk obrigado Paula a Paula também está a agradecer obrigado Paula boa noite boa noite para todos um até já fiquem bem